Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo para vocês. Galerinha, é o seguinte, seja bem-vindo a mais um vídeo épica e mais um vídeo bacana do canal, que é o seguinte, por que devo comprar um Xbox One e não um PS4? Lembrando que esse vídeo vai servir de duas maneiras. Para você que tem aquele amigo que se acha isentão, que fala o seguinte, ah, Xbox One e PS4 é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que não entendem nada de console, que só acham que o console é somente jogar, somente aquele ali, pôr o disco na gaveta e jogar. Se fosse só isso, basicamente os dois consoles seriam quase que as mesmas coisas. Mas não é somente colocar o disco na gaveta e jogar. Tem muitas outras coisas que englobam o custo-benefício geral de um console, e eu vou citar ele, vou listar eles aqui para vocês. Então, vou listar 10 coisas, por que devo comprar um Xbox One e não um PS4? Lembrando que esse vídeo vai servir, como eu já disse, dessa maneira, para aquele amigo que acha que o console é tudo a mesma coisa e não é a mesma coisa. E também para você, que está pensando ainda em comprar um console da nova geração, que está na geração passada. Então, esse vídeo vai servir para você também, para você ver as diferenças de coisas, de custo-benefício que tem no Xbox One, que não tem no PS4 e por que eu acredito que você deva comprar um Xbox One e não um PS4. Lembrando, galera, que o dinheiro é seu, você faz o que quiser. Se você queira comprar um PS4 porque quer jogar God of War, quer jogar Celestial Fuzz ou qualquer outro jogo exclusivo, porque a única coisa que eu realmente defendo que dê para a pessoa comprar um PS4 são exclusivos. Porque exclusivos são gosto. Tanto é que nesse vídeo eu não vou falar de exclusivos, não vou falar de Forza Horizon 3, de qualquer jogo exclusivo da Microsoft. Exclusivos são jogos. Se você tem muito interesse em jogar os exclusivos, aí você pode definir a sua plataforma entre uma ou outra. Mas antes, antes de fazer isso, pese sobre esses custos-benefícios que eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Beleza? Então, bora para o vídeo. Então, é isso aí, galera. Eu vou listar para vocês aqui agora todos os benefícios que eu acho que por que você deva comprar um Xbox One e não um PS4. Lembrando que o vídeo vai servir tanto para você que tem aquele amigo que acha que os consoles são a mesma coisa e não é a mesma coisa. Nesse vídeo eu vou provar para vocês que não é a mesma coisa, que custo-benefício é com o Xbox One. E também vai servir para você que está pensando em comprar um console da nova geração e está em dúvida ainda, tá ligado? Está na geração passada e está em dúvida de comprar. Nesse vídeo você vai tirar as suas dúvidas. Lembrando que se você curte exclusivos, você quer comprar um console por causa de exclusivos, eu quero jogar God of War. Então, não vai valer de nada praticamente essas dicas aqui. Mas vale a pena pelo menos para você pensar sobre esses custos-benefícios de um console que tem, no caso do Xbox One, e não tem no PS4. Então vamos lá. Lembrando que o vídeo vai... São 10 dicas que eu vou dar para vocês. Então, para que o vídeo não fique imenso, eu vou dar 5 dicas nenhum. Se eu conseguir fazer tudo bem rápido, eu coloco tudo num vídeo só mesmo. Se eu não conseguir fazer bem rápido, porque eu ainda estou fazendo vídeo, Então eu vou colocar 5 dicas em um vídeo e mais 5 dicas em outro vídeo. Vou dividir em duas partes. Vai ter a primeira parte e a segunda parte. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, por que eu acredito que você deva comprar um Xbox One e não um PS4? Primeiramente, é o serviço EA Access. EA Access, eu vou deixar na tela rolando agora aí, todos os jogos que estão no vault do EA Access. São 51 jogos no vault do EA Access. Ou seja, você tem que fazer uma assinatura da EA. Esse serviço só tem no Xbox One. São R$59 que você paga anual para ter acesso. É um aluguel que você paga sobre esses jogos. Você paga R$59, um aluguel de R$59 anual para ter acesso a 51 jogos nessa assinatura. Você está pagando R$1 por jogo. É um aluguel de R$1 por jogo com BF1, BF4, BF3, NED4Speed Rivals, NED4Speed, a trilogia Mass Effect, Dead Space 2, Dead Space... Acho que é o Dead Space 3 que está aí também, né? Tem Titanfall 1, Titanfall 2 e diversos, diversos outros jogos aí. Dragon Age, NBA, FIFA e vários e vários jogos. Então vale muito a pena esse serviço no Xbox One. Então vamos lá, galera. O segundo item de por que eu acho que você devo comprar um Xbox One e não um PS4 é justamente a Live Gold. Para quem não sabe o que é Live Gold, é um serviço que você paga, uma assinatura que você paga tanto mensal, de seis meses ou também de um ano. Eu recomendo a todos fazerem de um ano. Por quê? Um ano você consegue uma redução no valor total e consegue comprar com um desconto maior e compensa muito mais você assinar um ano. Nessa assinatura você recebe praticamente quatro jogos por mês. Por quê? Porque no primeiro mês você vai pegar cinco jogos, porque sempre tem um jogo do mês passado que fica do dia 15 ao outro dia 15. Então assim que você assinar, você já vai pegar cinco jogos. Depois você vai acabar pegando quatro jogos por mês, que é assim que funciona. Então totalizando um ano de assinatura, você vai pegar mais ou menos 50 jogos. 50 jogos nessa assinatura por, se você for comprar na Live, era custo 149 reais. Ou seja, 150 reais praticamente. Mas você consegue até por 120 no mercado livre aí em códigos de 25 dígitos. Mas se você queira comprar na Live mesmo, vamos fazer a comparação com o valor real da Live. 150 reais na Live por 50 jogos vai dar 3 reais cada jogo. Eu vou mostrar para vocês a lista do ano, a lista desse mês aí que nós temos agora, né? Que é o Forza Motorsport 5, o Hidrotunder, Trial Fusion, BF3 e Oxenfree. Esses são jogos desse mês. Se você assinar esse mês, você vai receber esses cinco jogos. E os jogos são seus para sempre. São dois jogos do Xbox One e dois jogos do Xbox 360. Os jogos do Xbox 360, independente se sua assinatura Xbox Live Gold acabar ou não, ele vai funcionar para sempre. Já os do One, é necessário que você tenha assinatura para continuar jogando eles. Se você resgatar eles, quando tiver assinatura Xbox Live Gold e sua assinatura acabar, aí você tem que renovar de novo para eles voltarem a funcionar. Mas eles vão estar na sua conta para sempre. Geralmente, a Live é muito melhor nesses jogos AAA, jogos bacanas que ela dá do que a PSN, do que no PS4. No PS4 você recebe apenas dois jogos por mês. Geralmente são jogos menores, jogos indies. Apesar que no último mês eles melhoraram, deram Infamous e Just Cause 3. Mas mesmo assim, a média, a média de todo ano, de muito tempo, a Live é muito superior, dando jogos muito melhores. Tanto é, a prova é esse mês como Forza Motorsport 5 e BF3, que são jogos sensacionais. Então, vale muito a pena também por esse item, beleza? Então, vamos lá, galera. O terceiro útil de por que eu acho que você deva comprar um Xbox One e não um PS4 é justamente a retrocompatibilidade. Para quem não sabe o que é uma retrocompatibilidade, para quem está iniciando no seu mundo gamer agora, é o seguinte, nós temos ainda a geração do Xbox One e do PS3, geração do primeiro Xbox e o PS2, por exemplo. Então, jogos da geração passada, eles não vieram para essa nova geração. Com a nova geração, eles passaram a produzir novos jogos. Então, aqueles jogos acabaram ficando na geração passada. E se você está chegando no mundo gamer agora, você vai pegar um PS4, por exemplo, você não vai aproveitar os jogos da geração passada. A não ser que muito, muito raro casos de haver remaster. De eles pegarem o jogo da geração passada e fizerem um novo jogo lá, melhorando textura, melhorando alguma coisa e te cobrando novamente por aquele jogo. Tipo, você comprou o jogo na geração passada, eles vão te cobrar de novo na geração atual. A não ser dessa maneira. No Xbox One, você tem a retrocompatibilidade. Se você está chegando no mundo gamer agora, você vai aproveitar todos os jogos. Todos os jogos não, mas grande a maioria. São 407 jogos retrocompatíveis do Xbox 360 que funcionam no Xbox One. Ou seja, são 407 jogos. Eu não vou falar todos os 407 jogos. Porque nesses jogos, algumas versões dele, existem versões remasterizadas. Existem versões aí remasterizadas que tem no Xbox One e no PS4. Que é o caso de Assassin's Creed, o 2, o Assassin's Creed 2, o Revelations e o Brotherhood, por exemplo. A saga Bioshock. Que eles têm a versão remasterizada deles. Então, no caso tem o Assassin's Creed Ezio Trilogy, Ezio Collection. Que são esses três Assassin's Creed para a nova geração remasterizada. Então, esses sim tem no Xbox One e no PS4. Mas, o jogo que somente existe a versão do Xbox 360 ou do PS3, ele não tem no PS4. Ele só vai funcionar no Xbox One. Ou seja, teoricamente jogos exclusivos. Porque você tendo somente um Xbox One e um PS4, esses jogos só vão funcionar no Xbox One. Teoricamente, jogos exclusivos. Porque só tem que são jogos exclusivos. Não quer dizer que é apenas a... Não quer dizer que é a Microsoft que fez. Exclusivo Microsoft. Exclusivo de console. Exclusivo de console. Que funciona nesse console Xbox One e não funciona no PS4. Ou seja, eu vou deixar a lista para vocês aqui, aqui embaixo, para vocês verem aqui. São 407 jogos retrocompatíveis. Do Xbox 360 da geração passada, que funciona no Xbox One. Beleza? Então, vamos seguindo no vídeo, galera. O seguinte, o quarto motivo de por que eu acho que você deva comprar um Xbox One e não um PS4, é justamente um serviço recente que chegou agora aí, que é o Xbox Game Pass. Esse serviço chegou no Brasil recentemente, há pouco tempo. Tanto é que você pode testar 14 dias gratuitamente do serviço aí, ou fazer uma assinatura mensal dele. Ele não tem ainda uma assinatura anual. Tem vídeo específico que eu falo sobre Game Pass no canal aí. Se você quiser saber mais como funciona, tem vídeo aí no canal. Eu vou deixar na descrição também um vídeo sobre isso. Mas, eu vou falar mais ou menos por cima aqui, que eu creio que vai dar para você entender também. São mais de 110 jogos aí na assinatura. Eu não vou totalizar, eu não vou falar precisamente quantos jogos que são, porque eles adicionaram mais jogos e eu não contei o tanto de jogos que tem hoje na assinatura. Eu sei quando eu contei a última vez que tinha 112. Então, provavelmente, vai ter muito mais do que 115 jogos por R$29,90 ao mês. Ou seja, não é necessário que você assine todo mês. Mas, se você tem interesse em alguns jogos que estão na assinatura ali, vai valer muito a pena, em vez de você comprar um jogo. Por exemplo, tem Dead Rising 3, Fórmula 1, Halo 5, Os Gears, Borderlands, Bioshock, Mad Max, Sunset Overdrive. Então, tem vários títulos interessantes, principalmente para você que está chegando agora nessa nova geração no console agora. Então, vai valer muito a pena, porque não é necessidade de você comprar aquele jogo. Você pode pagar o R$29,90, que não é nem o preço de um jogo, praticamente, e jogar vários e vários jogos lá naquele mês. Era um, dois, três, quatro jogos, dependendo do seu tempo aí. Então, vale muito a pena também esse serviço Game Pass, que não tem na Sony, não tem no PS4. Beleza? Então, vamos lá, galera. O quinto e último motivo, pelo menos, desse vídeo aqui, porque esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte é essa aqui, com cinco motivos. A segunda parte também vai ser os outros mais cinco motivos de porquê você deve comprar um Xbox One e não um PS4. Beleza? Então, vamos lá. O quinto motivo é justamente a loja da Microsoft, onde os jogos, geralmente, são muito mais baratos do que na PSN. Eu não vou nem falar os preços em promoção. Eu vou falar que os jogos são mais baratos com preço cheio, tanto de um, tanto de outro. Porque tanto é que, se eu for falar em promoção, por exemplo, o Naruto... Deixa eu só ver a lista aqui, pra mim não esquecer. Ó, o Naruto Shippuden Ultimate Ninja. Na PSN, sem promoção, ele está R$249,99. Nessa promoção de agora, dessa semana de agora, ele está na Xbox Live por R$23,75. Ou seja, R$220,00 de diferença. Somente isso daí. Mas o preço dele normal na Xbox Live é R$95,00. E o preço normal dele na PSN é R$249,00. Então, eu vou deixar aqui embaixo uma lista com mais de 140 títulos mais caros na PSN do que no Xbox. E eu creio que isso também é algo bem relevante na compra de um console. Isso vai definir se você vai comprar o console ou não. Isso deveria definir pelo menos também, né? Aqui eu vou deixar na descrição vários títulos. Eu vou falar somente alguns aqui, mas eu peço que você atualize. Vai lá e leia a descrição pra que você entenda e consiga ver todos os jogos que estão mais caros na PSN do que no Xbox One. Por exemplo, Destiny, Destiny 2, PSN R$229,90, Xbox R$199,00. FIFA 2018, edição Ídolo, Ronaldo Nazário, PSN R$383,50, Xbox R$339,00. FIFA edição Ronaldo CR7, PSN R$306,90, Xbox R$279,00. FIFA edição Standard, que é a edição primária, PSN R$229,90, Xbox R$219,00. Lembrando que se você for assinante EAX, esses R$209,00 vai cair pra R$189,00, se eu não me engano. Você ainda vai ter mais desconto ainda se você ter o serviço EAX, então esse valor aqui ainda vai cair mais ainda. Rhyme, PSN, R$107,50, Xbox R$59,00. Designer Edge 2, PSN, R$107,62, Xbox R$90,00. Off-Style T2 Pack, que são os dois Off-Style lá, o Off-Style Tiny Order e o Off-Style The Old Blood. R$107,50 na PSN e R$70,00 no Xbox. Sony Mania, R$65,99 na PSN, R$39,00 no Xbox. Freedom T13, que é o jogo da sexta-feira 13, R$122,90 na PSN e R$79,00 no Xbox. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, R$249,99 na PSN e na Xbox. Xbox está R$95,00, lembrando que nessa promoção está por R$23,75. Metro Redux Bundle, que são o bando dos Metro, R$59,00 na Xbox e R$99,99 na PSN. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou deixar a lista na descrição para que vocês olhem todos os títulos. São mais de 140 títulos mais caros na PSN do que no Xbox. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu peço para que vocês olhem essa lista aí e deixem um like. E avalie o vídeo, se você curtiu do vídeo, porque eu ainda vou produzir o segundo vídeo. Então é importante que eu tenha o feedback, se vocês gostaram desse vídeo aqui. Até porque, se compensa, eu vou fazer o segundo vídeo. Se esse vídeo for uma bosta, então eu vou nem fazer o segundo vídeo. Beleza? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis aí. Comenta qualquer coisa se curtiu o vídeo, se tem alguma dúvida sobre qualquer serviço que eu listei. Se tem alguma dúvida de qualquer outra coisa. E se a lista estiver errada, ah, esse jogo aqui não dá esse valor, não. Qualquer coisa pode falar que eu atualizo de boa e falo até no segundo vídeo. Beleza? Então é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. E fui. E aguarde o segundo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.